E agora, vamos direto para Ribeirão Claro, onde aí acontece a oitava edição da Caminhada Internacional da Natureza. Pode colocar as imagens, por gentileza, produção, pra você que tá acompanhando aqui o nosso programa Tribune NPTV. Inclusive, muito obrigado pela sua audiência, viu? Olha só, a oitava Caminhada Internacional da Natureza divulga atrativos turísticos de Ribeirão Claro. Os 70 participantes da oitava Caminhada Internacional da Natureza, realizada no último domingo, dia 23, tiveram contato com alguns dos atrativos turísticos da cidade de Ribeirão Claro. A caminhada integrou aí o Circuito São Vicente Palote, teve percurso de 12 quilômetros com início no Santuário São Vicente Palote e também conclusão na rampa Pedra do Índio, Pedra do Índio, isso. O evento foi promovido pela Prefeitura de Ribeirão Claro através da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e Secretaria de Esportes e Lazer. A caminhada já faz parte aí do calendário estadual da EMATER e proporciona acesso aos dados para os participantes inscritos em todo o Brasil. Esse ano, cerca de 70 pessoas se inscreveram no evento em Ribeirão Claro, vindos aí de cidades da região como Chavante, Joaquim Távora, Ourinhos, Londrina e Jacarezinho. Após completarem o trajeto, foi servido um almoço por adesão no restaurante da Rampa Pedra do Índio. A caminhada internacional da natureza conta com o apoio do prefeito municipal e tem como objetivos proporcionar interação com o meio ambiente, prática esportiva e também promover os atrativos turísticos do município. Em 2019, o evento acontecerá no dia 22 de setembro. Tá aí pra você, notícia na tela do programa Tribuna NPTV.